Olha, você já viu roubar de tudo, não já? Pois é, mulher foi flagrada furtando dois cães da raça Shih Tzu. Se não me engano é aquela raça bonitinha, pequenininho, peludinho. Marcela Lima, bom dia pra você, bom trabalho. Oi, Tino, um ótimo dia pra você e a todos. Olha, essa mulher foi muito cara de pau, ela botou os animais dentro da bolsa. A ação foi rápida, durou aproximadamente um minuto. Ela disfarçou, fingiu que estava brincando com os filhotes, avaliados em cerca de R$ 1.500, enquanto um comparsa aguardava a mulher dentro do carro. Aí ela colocou os dois bichinhos dentro da bolsa e fugiu com ele. A polícia, a delegacia de Volta Redonda no sul fluminense, está investigando esse caso, já tem uma suspeita de quem seja essa mulher e eles acreditam que ela tenha praticado o mesmo crime em outras cidades do sul do estado, como Barra Mansa e Resende, Tino.